Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí, hoje com um vídeo sensacional. Hoje, pra quem gosta de UFC, presta muita atenção que vamos dar as dicas de como sair de Manaus e ir pro Rio de Janeiro no UFC Rio. Valeu! Então pessoal, voltamos aqui com um vídeo mais informativo, tá gente? Gente, esse vídeo foi baseado no que alguns amigos meus me pediram, tá? Vocês que me acompanham no canal, eu gosto muito de viajar pro Rio de Janeiro. E nessa minha próxima viagem, ela tem um motivo especial, que é acompanhar o UFC Rio pela primeira vez, tá? E como as pessoas que me conhecem já sabem que eu sei andar um pouquinho no Rio de Janeiro, pelo fato de eu ter família lá, essa coisa toda, todo ano ir pro Rio de Janeiro, me pediram algumas informações e aí eu vou compartilhar com vocês agora quanto vai custar e de que forma eu vou para o UFC do Rio de Janeiro, tá? Então é muito importante aqui frisar que o orçamento que eu vou mostrar pra vocês, ele é um orçamento pra uma pessoa e pra sete dias, tá? Seria o que eu faria e o que vou fazer no Rio de Janeiro. Claro que você chegando lá, você pode fazer o seu turismo da forma que você quiser. Isso aqui realmente é só um modelo pra quem quer ir para o UFC Rio. Então a primeira coisa que você tem que fazer pra ir pro Rio de Janeiro, comprar sua passagem, correto? Então você, no meu caso, tá? Você, entrei na internet, pesquisei tudo e pra mim, o que valeu mais a pena foi comprar a minha passagem na Azul. E aí você vai mesmo na internet, pesquisa no site da Tana, da Gol, da Azul e todas as companhias que fazem Manaus, Rio Manaus. Quando eu fui pesquisar, eu achei isso aqui, ó, gente. Achei isso aqui, ó. A melhor condição que eu achei foi na Azul. A passagem, a passagem ida e volta, tá? A R$541,00 com taxa. Então vai contabilizando aí. Já chegamos no Rio de Janeiro, R$541,00 com taxa. Bom, conseguimos viajar para o Rio de Janeiro, agora a gente tem que se hospedar. Lembrando, tá? Quando eu viajo, eu gosto de me hospedar em hotéis, tá? Tem gente que gosta de hostel, tem gente que gosta de pousada e por aí vai. A minha preferência é hotel, nem que seja hotel executivo. No caso do Rio de Janeiro, a gente gosta muito, eu, minha esposa, quando a gente vai, a gente gosta muito de ficar na Zona Sul, tá? Então a gente escolhe ali, de Ipanema até o Flamengo, a gente escolhe onde a gente vai ficar. Nesse caso, o escolhido foi Ibs de Copacabana. Por que que escolhemos o Ibs de Copacabana? Primeiro pelo valor, tá? Que ele está com um valor bem acessível de R$110,00 por diária, tá? E também por causa de uma série de facilidades que ele nos dá. Por quê? Fica próximo do metrô, fica próximo de vários restaurantes, fica próximo de vários barzinhos e a duas quadras da praia. Tá? Então, pra nós, vale muito a pena, no caso de deslocamento e alimentação, ficar no Ibs, além de que Copacabana também tem muita coisa pra fazer. Beleza, já chegamos no Rio de Janeiro, nos hospedamos. Só que a gente não está indo pro UFC, estamos indo pro UFC, tá? Lembrando que o UFC vai ser na Barra da Tijuca, tá? Iremos ficar em Copacabana, mas o UFC é na Barra da Tijuca. Então, nós fomos no site do UFC e o que fizemos? Bom, compramos nosso ingresso para o UFC 237 ou UFC Rio. Chame como quiser. O que nós fizemos, tá? Não fizemos questão de ficar muito próximo do queijo, tá? Então, nós vamos mais para o turismo, mais pra conhecer, mais pra passear. Claro, iremos trabalhar também, porque vamos fazer lá uma cobertura legal. Mas, o que importa é a gente fazer, no nosso caso, a reportagem sobre o complexo. Então, sem problema, compramos o ingresso no setor D, que é um pouco mais distante, ok? Ao valor de R$290. Como é que eu compro isso? Você entra no site do UFC, lá você faz seu cadastro e compra seu ingresso. Compra pelo cartão, tá? A gente pode parcelar tudo. E uma outra coisa que é bem legal, é que o seu ingresso pode chegar na sua casa, tá? Você pode escolher. Ou o ingresso chegar na sua casa, ou você pode retirar na bilheteria. No nosso caso, a gente preferiu que chegasse na nossa casa. Aqui, agora a gente vai para um item que dói, tá? Esse é que dói. Qual é o item? Ou alimentação. Porque, geralmente, quando a pessoa viaja, é inevitável, né? Nem quando viaja. Na sua vida, você tem que comer. Não tem jeito. Se você for pegar no meu orçamento aqui, não tem café da manhã. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de, em viagens, acordar muito cedo. Então, o orçamento é para o almoço e para o jantar. Na localidade que nós estamos, no Rio de Janeiro, em média, você paga isso aqui, ó. Você paga R$20,00 para almoçar em restaurantes bons. E aí, eu posso citar um para vocês que eu gosto bastante quando eu vou lá. Que é a Monchiquê, tá? É muito legal. Dá para comer lá, ó. Esse valor, um prato, mais uma bebida. Dá para chegar nesse valor legal. À noite, aqui, tem uma variação para cima, tá? Porque, geralmente, você vai comer num barzinho, num restaurante mais bem elaborado. Mas, se você segurar o custo, tá? Não tiver muita ostentação na sua viagem, ó. Até R$25,00. Dá para comer uma pizza, dá para comer um sushi, dá para comer uma série de coisas. Lembrando que, em Copacabana, próximo do hotel que estamos, ok? Beleza. Só que, a gente precisa se deslocar. Lembra que eu falei para vocês, ainda agora, que o UFC vai ser na Barra da Tijuca? De Copacabana para Barra da Tijuca é um pouco distante, tá? Não pensem... Quem nunca foi no Rio de Janeiro, não pense que é próximo, tá? Você vai gastar algumas horas para chegar de Copacabana à Arena. E aí, vem o transporte. Qual é o nosso preferido no Rio de Janeiro? O nosso transporte preferido no Rio de Janeiro é o metrô. Porque é pontual, é seguro, é climatizado. E você tem linha praticamente para toda a cidade. Principalmente se você for fazer barra de ação para o trem, tá? Então, é o que a gente prefere de dia. A gente prefere de dia, tá? E para quem não sabe, a passagem de metrô no Rio de Janeiro está em torno de R$4,60. Então, você vai para algum lugar e volta de algum lugar, R$9,20. À noite, a nossa preferência é de andar de Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte, tá? Por quê? Porque você já vai e você sai do seu hotel, você sai da sua casa, do seu rosto, eu não sei onde, você está direto para a localidade que você quer ir e volta direto para o hotel ou qualquer localidade que você esteja no horário que você quiser. Então, quando a gente fala aqui, ó, do Uber, aqui, ó, em média, você vai pagar 20 de ida, 20 de volta, 15 de ida, 15 de volta para poder se deslocar no Rio de Janeiro. Lembrando que estamos falando de Zona Sul, tá? No caso do UFC, tá? A gente vai ter que fazer uma outra dinâmica. A gente vai pegar o metrô em Copacabana, possivelmente na Estação Cantagalo, a gente vai pegar o metrô lá, vai até a Barra da Tijuca, tá? No Jardim Oceânico, do Jardim Oceânico a gente vai pegar a baldeação para o BRT, tá? E se necessário for do BRT, a gente vai pegar um Uber para a Arena, tá? Então, o que que finaliza o nosso passeio? Parqueiro ou parceiros turísticos, diversão diurna e diversão noturna. Repare que eu botei aqui, ó, fica a critério do viajante. Por que fica a critério do viajante? No nosso caso, como a gente sempre vai para o Rio de Janeiro, a gente só vai para pontos turísticos se for realmente da nossa vontade. Agora, você que vai ao Rio de Janeiro para pontos turísticos, se prepare, tá? Porque na zona portuária, zona portuária, você vai gastar em média por museu, por local de visita de 50 a 100 reais. E é a mesma coisa no caso do Pão de Açúcar, é a mesma coisa no caso do Cristo Redentor. Qualquer visita, se você quiser subir o Vidigal, também é de 50 a 100 reais. E aí depende muito do que você vai querer fazer no Rio de Janeiro. No nosso caso, temos outras programações. Então, fica aí a sugestão para vocês, se quiserem pular de essa delta, se quiserem surfar, dar um treino de jiu-jitsu, muita academia lá no Rio de Janeiro, mas aí fica a seu critério. E aí a gente chega no final. Esse aqui é o seu orçamento para ir para o UFC Rio, tá? Então, sem incluir, tá? Sem incluir, sem incluir diversão noturna e passeios turísticos, é isso que você vai ter saindo de Manaus e voltando para Manaus. Você vai ter um custo de 2.260 reais para ter uma excelente viagem ao Rio de Janeiro e voltar, se divertir, curtir as lutas, curtir a cidade e ter um excelente passeio. Espero ter ajudado a galera, principalmente a galera de Manaus, que vai para o UFC Rio aí. E quem não pretendia ir, que agora pretende, já tem todas as informações. Valeu, obrigado e até lá. Tchau, tchau.